O problema que me chama muita atenção, que eu acho muito grave, é o sistema defensivo corretivo. Olha o que o Cruzeiro fez! Olha o que os caras fizeram e entregou! Ah não! Ah não! Ah não! Gol do Grêmio! Ó, vou falar pra vocês aqui do fundo do coração. Nós estamos falando aqui desde a hora que o jogo começou. Cara, o Cruzeiro não entrou em campo ainda. São 29 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro tomou um gol em uma entregada do Sr. Marlon na saída de bola. Mas eu não vou falar aqui só do Marlon não, porque é a terceira vez que isso já acontece só nesse jogo. 1x0 para o Grêmio. Gol do Soares em uma entregada do Cruzeiro. Vergonha! O gol que o Cruzeiro tomou. Cara, ridículo, vergonhoso. O time teve uma semana para treinar. Parece que está morto dentro de campo. Ridículo! 1x0. Ah, é difícil achar palavras, mesmo porque a surpresa é zero, né? Estava até no lucro o Cruzeiro com empate. Agora o que me chama atenção é o tipo de bobeada que o Cruzeiro dá, né? O Marlon, que é uma das referências do nosso time, vocês têm que ver a saída de bola, o que aconteceu, né? Uma trivelinha de três dedos com o jogador na marcação, põe para fora, protege. Algumas coisas que estão acontecendo ali no Cruzeiro, algumas tomadas de decisões, está meio complicado de se explicar, tá? Não condiz com o time profissional, ainda mais um time profissional como o Cruzeiro. É difícil até entender o que está acontecendo com o Cruzeiro nesse momento. Deixa eu dar uma respirada, velho, de verdade. E quando o Cruzeiro vai trazer o Lucas Silva de novo. Eu só lembro do meu pai falando assim, daqui a pouco eu falo, vem chegando o Grêmio! Golaço, velho. Golaço do Grêmio Carbágio! Uma finalização de fora da área de perna direita. Golaço, irmão. No canto esquerdo do Rafael Cabral, que nada pôde fazer, o Grêmio amplia. Cobrança de falta. Mano, parece que é sacanagem, velho. Cobrança de falta, o Soares ajeitou de letra, irmão, pro Carbágio. Tinha dois na marcação do Soares, tinha dois na marcação do Carbágio. Golaço, velho, 2x0. É, mas é questão que parece jogo, assim, de treino, né? Primeiro, foi falta pro Grêmio. Tocou no Soares tranquilo, deu uma de letra. O cara na entrada da área olha e escolhe o campo e põe lá no cantinho, né? Aí nós ali acabamos de perder um gol do Palácio na pequena área e não fiz. O VAR tá até revisando, tô vendo aqui, lance normal. É aquela história, tá? Por mim, pode acabar o jogo ali. Vão tentar no próximo, porque o Cruzeiro, a partida que ele tá fazendo hoje contra o Grêmio, pode ficar jogando aí até segunda-feira. Eu falo com convicção, tá? Empatar e virar um jogo desse, futebol, tudo pode acontecer, mas não é hoje não, tá? Eu vou te falar uma coisa, tá, velho? Eu, a partir de agora, eu não vou ficar cobrando resultado do Pepa mais não, tá? Eu vou fazer que nem o negócio do Gilberto. Chegou a hora que eu cansei de ficar falando do Gilberto, agora eu vou cobrar o Gilberto mais não. Eu vou cobrar quem põe o Gilberto pra jogar. A mesma coisa agora o Pepa, velho. Daqui pra frente, permanecendo assim, eu não vou cobrar o Pepa mais não, velho. Eu vou cobrar quem vai continuar mantendo o Pepa no cargo. Né, porque ele já tá, precisa acontecer mais o que pra ver que não deu certo, velho? Vem trazendo pro meio o Soares. Rolou, ninguém fecha. Meu Deus, velho, ninguém fecha, bitelo. Ah, não, se fizesse gol ia sacanagem. Sério? Se fizesse gol ia sacanagem, irmão. É sério mesmo, velho. Esse gol aí, vou falar pra você, aqui ó, do fundo do coração, vou até fechar a câmera. Esse gol aqui, é o gol da demissão do Pepa. Esse gol aí, é o gol da demissão. Esse gol aí, é o gol pra chamar esses caras depois do jogo e falar aqui, cês não têm vergonha na cara, não? Cês não têm vergonha na cara, não? Ô gente, o time do Grêmio foi tocando de pé em pé, e o Cruzeiro ficou olhando. O Cruzeiro ficou assistindo o Grêmio jogar e fazer o terceiro gol. Como diria o Vilani, gol de videogame. Toca aqui, toca aqui, toca ali. Na pequena área, aperta o quadrado, que faz o gol. Esse gol, pra mim, é o gol da demissão do Pepa, e é o gol da falta de vergonha da cara desse time do Cruzeiro. Ridículo! 3x0, gol do Pepa, Luciano. Ah, é difícil achar a palavra, tá? Difícil de descrever o que eu tô vendo aqui, porque parte técnica a gente negocia. Agora, a vontade, parecia que o jogo tava parado. Toque pra lá, pra cá, na pequena área, sabe? O Grêmio entrou com bola e tudo, literalmente, sabe? Não é força de expressão, não. O Grêmio fez um gol brincando com a zaga do Cruzeiro. E não é exagero, não é modo de falar, não, tá? Foi tabelando da direita pra esquerda, tipo assim, nenhuma facilidade que parecia que era... Não era um a mais, não. Parecia que tinha o dobro de jogadores ali. É uma coisa, assim, absurda. Porque quando não vai na técnica, vamos na raça. É um gol de empatia, de falta de personalidade, vontade, enfim. Agora eu vejo a fisionomia de cada jogador. Não tem um que representa um sentimento de frustração, de raiva da torcida, sabe? Hoje, fala só, esse jogador representa a torcida em campo, não tem. O time do Cruzeiro tá entregue, tá sem alma, tá sem vontade. Muito estranho ali. Literalmente, parece que... Já viu um lutador que jogou a toalha? Cruzeiro jogou. 34 minutos do segundo tempo. Se fosse possível no futebol, era melhor mandar pará-lo. Ah, mas nenhum time no Brasil treina dois períodos. Tá bom, olha lá aí, ó. Maravilha.